Mas também a gente não ficou parado esse ano, não foi, nego? Graças a Deus. Entreguei-me uma obra, já estou pegando a outra. Deus é maravilhoso. Estou gostando do teu trampo, nego. Mas também a gente não ficou parado esse ano, não foi, nego? Graças a Deus. Entreguei-me uma obra, já estou pegando a outra. Já, já, já. Não, não, não. Não, não, não. Fala meu patrão, tá salgando as carnes aqui, né, velho? É, tô vendo, eu tô aqui de vigia, pô, se vir algum cachorro roninho, eu aviso, tá ligado? Aí tô de olho aqui, pode ficar de boa, pô. Tá comigo, tá com Deus, viu? É, eu guardo essa faca aí, viu? É, vai passar na carne aqui pra cortar, é. Pode deixar, pô, tá tudo boa. Temperão certinho de salvo. Nada de churrasco de gato, velho. Ó, sua ração acabou, e eu tô sendo filho de uma égua de tá trabalhando sozinho pra sustentar gato, não, viu? Você vai trabalhar mais eu hoje. Eu vou carvando essa menina, você vai cobrindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vamos pra roça. Não mora, não. E bora cuidar, às vezes faz o serviço direito. Só vamos pra casa quando terminar. Já acabei a última, você tá na penúltima ainda. Cuida, cuida, cuida. E nós só vamos almoçar quando você terminar. Bom dia, povo do FaceTime. Estou fazendo um apelo para doar dinheiro para o papai. Porque ele está muito doente. Esse é o número da conta e da agência. Dois. Papai está muito doente. Está precisando de dinheiro. Ai, pai, para! Tô impactada. Ô, Jacaré, quanto tal de corra aí? Olha, tem três. Uai, você faz três por nove? Nossa, eu me arrebento, você tá doido. Esse me quebra. Uai, meu filho, é a mesma coisa? Nossa, o catador não tem jeito. Nossa, o Miguel, esse me quebra, hein? Você quebrou isso. Eu vou tirar a palavra, não dá para lá. Você sabe? Vou de novo. Não, xerife não sabe bater para lá. Ai, sabe? Sá, sabe que sabe? Parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara Eu tô com fome demais, porque eu quero comer Fazer uma carne macia, olha, eu tô cansado dessas carnas Eu tô com fome demais, eu tô cansado dessa carnaval Mas eu tô cansado dessa carnaval Mas eu tô cansado dessa carnaval Tic, tic, boom Eu tô cansado dessa carnaval Muitos anos de vida. TEM ME WHEN THEY CONFIDER WE GET ROADY 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 WE GET ROADY ROADY We've just stopped Olha, quem ficou comigo sabe Pra me esquecer, tem que perder a memória Não, viu, não me toque Tira a mão de Mises Tira a mão de Mises Não desme encoste de mim Eu tô lhe avisando É pra ficar longe, é? Isso, longe de mim Mas eu sou teimoso Caramelo Meu filho, eu preciso conversar contigo Olha, você é um bebê Você precisa correr Você precisa brincar Você precisa brincar, Caramelo Não pode só deitar e dormir não, meu filho Eu não tô pegando E eu tô aqui sem cueca Nem cueca eu não posso comprar mais Eu vou te dar calma E eu trabalho tanto, trabalho tanto E eu não tenho nem uma cueca E eu não tenho dinheiro de comprar nem uma cueca Eu não tenho dinheiro de comprar nem uma cueca Eu vou te dar calma Não tem nada Você quer ser Você quer o que estás aqui? 38 Você quer o que é 가능 много Eu tô pegando 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 E aí